Olá, um forte abraço. Nós nos encontramos aqui no Hotel Araucária, Fletch, aqui nessa região bonita da cidade, no bairro Manacás. E hoje aqui em Araraquara, algo assim que nos remete ao investimento que acontecerá, e em breve, para toda a região. E falam até em 500 quilômetros de distância de Araraquara. Todos terão reflexo dessa obra, que aqui será instalada. E nós não estamos falando de pouca coisa. Um investimento de 400 milhões de reais. Eu quero agradecer a sua atenção para conosco, Renato Simões, você que é responsável pelo projeto. Agora eu quero saber de início o seguinte, é uma preocupação até mundial, sabe, discuto isso muito. E você na sua fala fez questão de ressaltar que o meio ambiente será preservado. Com certeza. O próprio terreno, um terreno que para a gente já foi um desafio pela questão ambiental. Nós temos um córrego que passa bem no meio do terreno. A gente se preocupou em aproveitar as questões ambientais com a questão do conforto humano e arquitetura. Então a gente bolou uma distribuição do shopping, de estacionamento e de acesso entre o outlet e o hotel, de forma que gerasse uma harmonia para que a natureza integrasse o tudo. E hoje a gente sabe que nós, seres humanos, estamos cada vez mais em harmonia com as questões ambientais. E hoje é regra número um para a gente respeitar isso e juntar isso aos nossos projetos para que a gente tenha o sucesso total do negócio. Agora, explica um pouco mais esse projeto. A gente fala aqui já que é um investimento de suma importância, né, e que teremos aqui, provavelmente já em 2024, 170 lojas instaladas. Como isso vai se desenvolver? A ideia é a gente começar a obra já. Nós já estamos com projetos bem adiantados. Em finalização de homologação, a prefeitura de Araraquara nos apoiou bastante. Tivemos um desafio aí de acesso da rodovia ao empreendimento. Isso já está resolvido e superado. Vamos começar as obras. O outlet tem como princípio sempre a gente desenvolver uma obra simples para trazer os clientes que buscam preços, né? Mas, como virou uma tendência, a gente se preocupou não somente em ter um local onde as instalações são simples e preços baratos massivos. Um local que você encontra os preços da forma como a população busca, mas que tem um ambiente agradável. Então, é uma obra relativamente simples, com uma arquitetura robusta, uma arquitetura bem pensada, questões ambientais incorporadas para que as pessoas possam se sentir bem. Então, a gente acredita que, em muito breve, esse empreendimento vai ter corpo e as pessoas que passarem em frente já vão começar a perceber o crescimento do empreendimento. A rede de hotelaria da cidade também vai ganhar com isso? Com certeza. Todos vão ganhar. Pela geração de empregos durante a obra e pós-obra, na operação, com certeza vai trazer para a cidade, além dos investimentos, novas empresas, financiadores. Com certeza isso vai ajudar bastante aí a cidade. Não só Araraquara, mas ao redor também. E esse entorno poderá sentir esse impacto já de imediato? Eu acredito que com o início das obras, sim, porque nós vamos ter empresas vindo para cá com interesse em participar do empreendimento na construção. Nós vamos ter investidores pensando ao redor. Isso gera, normalmente, em obras desse pódio, que a gente está bastante acostumado, nascimento de outros hotéis, restaurantes, lojas. Então, o universo, o ambiente é muito maior do que simplesmente o outlet, vamos chamar assim, ou o hotel. Mas todo o ambiente em volta fica bem enriquecido com isso, com toda certeza. Como é um trabalho em conjunto, até a gente pergunta como é que funcionou essa relação para que seja feito esse projeto como foi feito e apresentado, né? Como funcionou o fundo M10? Como é que funcionou essa parceria? O fundo M10, a Minebro, por ser uma empresa já muito tradicional, ano que vem completa 50 anos, mais de mil projetos já executados, em qualidade internacional, com obras fora do Brasil. Então, eles enxergaram na Minebro uma empresa com um potencial muito grande e confiança. Somos uma empresa realmente consolidada na área. E aí, a relação iniciou com o Marco Minebro, que é sócio, ele é a segunda geração. O fundo fez uma visita, iniciaram-se as negociações, conheceram o nosso ambiente e, a partir dali, demos início. A Minebro investiu nesse projeto para dar início a essa relação que hoje está muito consolidada e, cada vez mais, dando frutos para ambos os lados. A gente fala do ano vindouro, mas algo que nos remete, a gente percebe aqui as perguntas, o imediatismo, né? Com relação àqueles que pretendem se instalar, aqueles que pretendem empreender. É a partir de julho que eles começarão a ter esses contatos com vocês? Isso, a gente acredita que, no segundo semestre, a gente vai ter uma robustez maior de movimento, de investimento, efetivamente, de movimento na obra. E isso vai trazer para a gente, com toda a certeza, muito mais movimento aqui na cidade. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Conversamos, então, com o Renato Simões. Ele é responsável do projeto de suma importância e que a gente destaca que já o mesmo, a obra, estará se concretizando na Washington Luiz, a SP-310 e ali no quilômetro 269. Importante ressaltar que aqui tivemos a presença do prefeito municipal de Araraquara, o senhor Edinho Silva, que já saiu um pouco antes do término dessa solenidade, pois tinha, segundo ele, adiantou aqui em Noco, um compromisso em Brasília. Damiano Neto, secretário de negócios, também aqui no município, vereadores presentes, presidente da Câmara Municipal, Paulo Landim, né? E, evidentemente, fica agora essa expectativa em torno desse acontecimento. Deixa eu só aproveitar. Flávio, Flávio, Flávio Laurino, por gentileza. Só uma palavrinha do senhor, portal RCA de Araraquara. O senhor é um engenheiro responsável, né? Eu sou arquiteto. Eu sou responsável pelo projeto do hotel que a gente apresentou hoje e sou co-responsável pela apresentação do projeto do Outlet, que é um projeto que já veio da Minerva Fux, e aí eu entrei numa fase agora mais para contribuir no projeto. Pergunto intimamente, o que o senhor viu? O que é que está aguçando o seu peito, o seu coração? Parece que fala desse projeto, parece que é uma criança recém-nascida que vai e deu um bom aí na região. Eu sou nascido em Araraquara. É, Laurinho, né? É isso. Mas eu moro em Campinas, tem um escritório lá, então, para mim, é um beijo com bons olhos aí pela região aqui. E cá entre nós, né? A gente ouviu, não foi uma vez, nas falas, por ocasião da apresentação desse projeto, uma questão que é uma preocupação mundial, o meio ambiente. Isso aí é sine qua non? Sim, com certeza. Hoje em dia não dá mais para você começar um projeto, ainda mais desse tamanho, assim, sem ter essas questões ambientais aí, né? Está previsto aí algumas ações com um parque solar, uma fazenda solar sobre a cobertura, a captação de energia. Também a ideia de aproveitamento da água de chuva aí, para uso de água cinza que se fala, né? Para descargas e para lavagem de pis e tal. Então, aparentemente, existem algumas práticas que vão ser adotadas aí na boa arquitetura, né? E fora a própria construção, e vão trazer um pouco, minimizar o impacto. Essa é a proposta. Olha, Flávio Laulina, a gente não está falando de pouca coisa, né? Falou-se aqui em 170 lojas, um hotel que terá inúmeras suítes, a gente não está falando de pouca coisa. Nós não estamos falando de pouca coisa, né? Não, é um grande empreendimento. Sim, são 90 mil metros quadrados construídos, só da Outlet. E mais 8 mil metros do hotel, do centro de eventos. Ok, quero agradecer a atenção, é um prazer em tê-lo aqui em Alaraquara, né? A gente fala Laurino, mas lembra do Dante, né? Então, que vocês sejam felizes aí nesse empreendimento. Muito obrigado pela atenção. Falamos, então, com o Flávio Laurino, arquiteto, urbanista, e assim sendo, então, nosso registro aqui, direto da Araucara, esse hotel flat. Como eu disse, vereadores presentes aqui, né? Mais um pouco já dá uma sessão da Câmara, né? Quase temos quórum aqui. Então, legal, prazer. Só uma palavrinha, então, se for possível, para a gente concluir, já citei Paulo Landim aqui, vereadores, então... Tchau. Com licença, tudo bem, vereador? Só uma palavrinha do Marcos Minervo, ao portal RCI de Alaraquara, sobre esse empreendimento. Elogios estão sendo tecidos, e eu estou ressaltando aqui, na minha fala e nessa entrevista, nessa live para o portal RCI de Alaraquara, que vocês se preocupam com a reação do impacto ambiental. que legal, que legal, quando a gente tem um empreendimento dessa envergadura e essa preocupação. Esse empreendimento vai impactar toda a região mesmo? O empreendimento tem um impacto regional enorme, não teria como dizer exatamente todas as cidades envolvidas, mas é um impacto regional. não é só o Araraquara que se beneficia, é toda a região, é de fato um empreendimento sustentável, é de fato um empreendimento preocupado com o meio ambiente, desde a concepção até a sua construção, é de 100% ecológico, e certamente será um benefício para toda a cidadania aqui da região. Nós estamos lá no Fundo de Investimento, que é um fundo norte-americano, M10. Gostaria que o senhor falasse um pouco, inclusive, por que o M10? Sim, o M10, na verdade, quando esse fundo foi construído nos Estados Unidos, na fase inicial, na fase de projetos, era um projeto para construir 10 shopping centers, o que nos Estados Unidos se chama de mall, a construção de 10 malls. Então, se apelidou nessa fase de projetos o projeto M10, o projeto M10, o projeto M10. E acabou ficando... Uma logomaca, bacana. Acabou ficando bonito o nome M10, e aí vingou M10, e hoje é M10. Agora, instalado já no Brasil há alguns anos, é M10 Brasil, construído aqui, formalmente, no Brasil, e com projetos no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, especificamente, aqui em São Paulo, com os empreendimentos serem inicializados em Santa Catarina também, e outros projetos do nosso do Brasil. Enfim, agora está sendo esse momento aqui no país. Essa expansão ainda trará outros? Tem projetos já premeditados entre vocês, empresários, para outros pontos do país? Sim, sim. Tem projetos a serem lançados, mais projetos no Rio Grande do Sul, para a exposição de Santa Catarina, há projetos sendo desenvolvidos no norte do Brasil, no nordeste também. Mais projetos aqui que virão, seguramente, não posso falar muito, mas aqui, vinculados a esse projeto aqui de Araraquara, virão outros, como anexos, vinculados também, vinculados muito ao setor de turismo, que é uma carência aqui da região do turismo, então, seguramente, teremos mais novidades aqui na região. É, porque a gente está falando de 400 milhões de investimentos, a gente está percebendo aqui que nós não estamos falando de pouca coisa. Então, a gente deduz que, ao redor, outras empresas se interessarão em se instalar, visando lucros no futuro, evidentemente. Sim, nós estamos falando de 400 milhões de investimentos diretos. Nós temos que multiplicar isso vezes três ou quatro, porque vem outros negócios em complemento. Então, seguramente, o investimento na região aqui, nos próximos dois ou três anos, aumentará facilmente de um milhão de reais. Muito obrigado pela sua atenção para conosco. Felicidades que Deus, nosso Olá, possa proteger a todos, né? Porque falam, né, estou vendo pelo seu sotaque, que Maradona e Pelé é uma coisa só. Falam também que, em consequência do Papa Francisco, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Felicidades para vocês. Obrigado, muito gentil, muito amado pela sua atenção. Falamos, então, com Marcos Minervo também. E daqui para o portal RCA, falou o repórter Tadeu...